E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um acompanhamento para um peixe. Hoje nós vamos fazer maionese, uma maionese temperada. Nós vamos fazer uma maionese temperada com bacon, uma com ervas e a outra com alho, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você não inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita, uma opinião, uma crítica que também é crescimento. E também compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando o crescimento desse canal. E também nos seguindo no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes desta maionese temperada. 4 ovos cozidos 1 caixinha de creme de leite gelada 1 fio de azeite extra virgem Sal a gosto Para os sabores 3 dentes de alho picadinho 50 gramas de bacon torradinho e triturado Ervas frescas de manjericão, hortelã, coentro e cebolinha Então pessoal, iniciando a nossa receita Liquidificador preparado Vamos colocar os ovos Aqui também nós vamos colocar o nosso creme de leite que eu deixei bem geladinho Vamos colocar um fio de azeite Para dar um sabor especial, um toque especial na nossa receita E vamos colocar uma pitada de sal Ok? E agora vamos tampar o nosso liquidificador E vamos bater Então pessoal Passados 5 minutos que nós estamos batendo A nossa maionese Olhe o ponto Da nossa maionese Ó Ó Ó Ideal Agora nós vamos Transferir Essa maionese Para o refratário E vamos continuar a nossa receita Vamos lá Então pessoal Deixei separado Três potinhos Com maionese Com maionese Aqui eu tenho As nossas ervas frescas O nosso alho E o nosso bacon Então como que nós vamos proceder Nós vamos primeiro Pegar Um potinho Vamos virá-lo Dentro da nossa Da nossa canequinha Do nosso mixer Ó Vamos colocar Toda a maionese E vamos escolher Qual o ingrediente Que vamos Colocar primeiro Aqui então Vamos colocar As ervas finas Aqui nós estamos usando Coentro Cebolinha Manjericão E hortelã Agora Nós vamos Processar Com mixer Esses ingredientes Então vamos lá Então pessoal Finalizamos Ó Olha que maravilha Olha Vamos separá-lo E agora vamos retirar A nossa maionese Ó Ó Olha pessoal Que cor maravilhosa Agora pessoal Olha que maionese Nós vamos levar Nós vamos levar A geladeira E vamos fazer Esse processo Com todos Os demais ingredientes Observem Olha que maravilha Agora vamos Levar a geladeira E continuar O processo De tempero Da nossa maionese Então vamos lá Então pessoal Receita finalizada Olha que maravilha De maionese Temperada Agora Nós vamos Naquela melhor hora A hora de degustarmos A nossa receita Então vamos pegar Uma torradinha Vamos primeiro Provar a de bacon Olha pessoal Que maravilha Que consistência Olha Hum Que maravilha Agora Vamos provar A de ervas finas E é uma maravilha Olha 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 Que maravilha Olha Hum Que maravilha Um frescor Das ervas Do hortelã Do manjericão Que é uma maravilha Agora Nós vamos provar A de alho Vamos lá Uma torradinha Ó Uma maionese De alho E agora Vamos provar Hum Um sabor intenso Do alho Uma maravilha Um acompanhamento Maravilhoso Fica mais Essa dica Do cozinhando com a morete E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa maionese Temperada Fácil Prática de fazer E é um acompanhamento Maravilhoso Para carnes Peixes Que é uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com a morete Mas ao terminar Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber as próximas receitas Compartilhe os nossos vídeos Assim você vai estar Nos ajudando Ao crescimento Desse canal Deixe uma mensagem Maravilhosa Para a gente E também nos siga No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau